Quem nunca tinha visto o Bragantino chegar até a terceira fase da Copa do Brasil, levanta a mão aí! E quem nunca viu o Tricolor ganhar o título desse campeonato, levanta a mão também! Então tá na hora de mostrar nos pés quem vai superar os limites! Bragantino e São Paulo é hoje, depois de Império!